Eu passei meses igual uma louca te procurando, procurando nossa família, e eu chego aqui e vejo essa cena patética. Não fala assim, Laura. Mas o que eu falo e como? O meu marido tá com outra. Eu segui em frente. O que você esperava de mim, Laura? Que você me respeitasse. Eu te respeitasse? Mas eu te respeitei. Eu vivi o seu luto durante todos esses anos sozinho. Sem ninguém. Acontece que você voltou justamente na hora que eu conheci a Mariana e resolvi me dar uma chance pra tentar ser feliz de novo. Tô querendo dizer que essa mulher te faz feliz. Sim. Sim, ela é uma pessoa incrível e você vai ver isso com o tempo. Eu não quero ver nada, não quero perceber nada. Eu preciso te fazer uma pergunta e eu quero que você fale a verdade, por favor. Você não me ama mais? Laura, eu não sei se eu te amo. Eu não sei te responder. Calma, espera, deixa eu te explicar. Eu passei todos esses anos e eu acabei me acostumando com a ideia de você ter sumido pra sempre. E agora que você voltou, tá tudo muito confuso. Não tem nada de confuso. Eu vi vocês dois ali, não tem nenhuma confusão ali. Tá tudo bem claro. Olha, eu só tô pedindo pra que você seja um pouco mais compreensiva, Laura. Tanto isso, coloca no meu lugar. Eu passei todos esses anos achando que você tava morta. Não fica assim. Eu vou ficar como? Minha vida inteira virou de cabeça pro ar de uma hora pra outra e eu não sei o que fazê-la. Desculpa. Eu... Eu não devia ter agido dessa maneira. Eu... Enfim, eu fiquei louca quando eu vi. Eu preciso te dar um tempo pra assimilar as coisas. Me perdoa, eu vou tentar fazer isso. Obrigado. Desculpa, você veio. Olha pra mim. Vê se nesse tempo você se lembra o quanto a gente se amava. Porque eu te amo tanto. Tanto. E você continua sendo o amor da minha vida. E você continua sendo o amor da minha vida. E você continua sendo o amor da minha vida.